A comida não deixou, mas não pegacinho, ó Um pedacinho, vou te colocar, só um pedacinho Um pedacinho, vou te colocar, só um pedacinho Eu não brinco, já é bom, valeu? Vou te colocar, só um pedacinho, vou te colocar Olha só, te ofereci um pedacinho Esse é o procedimento que eu devo te tirar a mulherada Que não gosta de filho pequeno Eu ofereci um pedacinho e você me fingiu mais Vou te colocar, eu disse vou te colocar Eu ofereci um pedacinho e você me fingiu mais Vou te colocar, eu disse vou te colocar A comida não deixou, eu disse vou te colocar Eu quero todas as meninas fazendo a movimentação Porque chegou a hora de mexer o do do A comida não deixou, eu disse vou te colocar Eu não posso ver a sua senhora Ouça É essa voz especialmente para todas as Que gosta de dançar e me achando mais de amiguinho Com raia de bronze, com raia de bronze, com raia de bronze Tu said on your mind, saí até o... Vai, 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 sinta com a bunda no chão Vai, 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 sinta com a bunda no chão Essa é a nossa terminidade Vai, 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 sinta com a bunda no chão Vai manicomos também Hera Vai ser uma boa na chão Quer ser nova pra gente A gente Sabe o topismo Chamb 어묵 você sabe como é Eu vou rimando rapidinho porque eu rimo na roda Dá um